Hoje você decidiu comprar um carro, não importa que seja nacional ou importado, mas o que você quer? Você quer variedade, você fica ansioso, eu quero carro lá, eu quero sair aí, né, dirigindo o meu carro. E eu sei que é aqui na Audi, na Germany. O lugar certo pra vir aqui na Germany. Você está vendo agora o estoque de seminovos, são mais de 80 estoques de seminovos, mais de 80 carros. Isso que é legal. E todos selecionados com qualidade. Por que que eu digo isso? Você vai vir comprovar, porque vale a pena vir até a Germany? Vem até aqui e veja com os próprios olhos, o que a gente falar é uma coisa. Então você tem que vir, são todos os carros selecionados, carros que tem a garantia qualified. O que é a garantia qualified? É uma garantia que o seu carro já sai revisado em mais de 100 itens. Isso causa acima de 98, né? Acima de 98, já sai revisado pra você, tudo direitinho, ou seja, você não vai ter preocupação com revisão, com esse tipo de coisa. E com tudo certinho. E precisando de guincho alguma coisa, 12 meses de guincho. Então pra que você vai procurar carro por aí? Vem diretamente na Germany, que são carros todos selecionados. E olha, o estoque aí do pessoal, né? Então tem essa variedade que você quer na hora de comprar um carro. Às vezes você idealiza um, mas chega, experimenta, faz um test drive e olha e fala, não, gostei desse, né? E você que quer o carro zero quilômetro, a Germany tem os melhores preços de todos os carros em estoque. Quer a linha esportiva, quer TT, quer A6, quer o A4 logo, quer a Avanti Nova, A3. Não importa qual é o modelo, liga que o melhor preço tá aqui. Olha só, é palavra do Ulisses. Então venha, venha fechar um excelente negócio, venha dar o seu usado como parte de pagamento e venha fechar negócio aqui na Germany. Agora o endereço de vocês e o telefone. É Rua Zevedo Soares, número 1.040, aqui no Tatuapé. O telefone é muito fácil, é 61918000 e vem que vale a pena vir pra Germany. Bem, bem.